Vemos do Biscato e da Kishiquila, pra nós só tem zango e panguila Mendigamos ao relento, tipo Cães sem dono Baki Monokia, patrão e colono, aqui na terra do Pai Banana Este é o país do Pai Banana Este é o país do Pai Banana Este é o país do Pai Banana Eu venci aqui, a mim ninguém gana Este é o país do Pai Banana Este é o administrador antigo, Costa, Armando Rosa É que inauguraram mesmo o nosso bairro, inauguraram, meteram a bandeira Mas o dia de partir, já não vimos lá ninguém Acabaram de nos partir, foi dia 9, dia 9 de julho de 2008 Nos partiram, ficamos embaixo das árvores Ali embaixo das árvores fizemos lá, passei cinco meses ou quanto Pronto, é quando partiram aquele bairro Iraque Disseram, olha, já que estão destruindo esse bairro Iraque Vocês que estão embaixo das árvores Também vão abrangir Pronto, quando viram mesmo que é demais Disse, olha, vamos lhes tirar Vamos lhes meter no zango Até não disseram que vamos lhes meter no zango Vamos lhes levar Quando viram nos levar, já não avisaram Avisar todo o povo, não avisaram Mas cada casa, dez pessoas Assim, encontra mesmo dez pessoas Da forma que estamos assim, dez Não vão tirar os dez A mãe saiu, deixou um miúdo ou uma miúda desse Ou de 15 anos O meu pai saiu, viajou Se o teu pai viajou, sai Lhe tiram mesmo aí na fila Não lhe tiram fotografia Não lhe falam nada também Sai Você não pode ganhar porque o teu pai saiu Esse que lhe deixaram o meu pai estar no hospital Não, sai Quem disse que o teu pai que está no hospital Vai ganhar a casa Tem que te chutar Mas nós, nossos todos, estamos mesmo aqui Até as outras que ficaram Que ficaram lá Nos seguiram Nós todos lutamos mesmo Cada cabana, dez pessoas Cada cabana, dez pessoas Agora, é as crianças É os filhos Os netos É os gerros Cada pessoa com a casa deles Como é que nós vamos viver numa casa, dez pessoas É casa, mas é tem Da forma que vivíamos aí Da forma que estamos vivendo aqui Tem quantos compartimentos? É só um quarto É dois quartos só E o quarto de banho Tem água, tem luz Não tem água, não tem luz Assim mesmo que está vazio As outras foram lavar lá Nos ângulos três Nos ângulos dois Apanharam a moto Foram lavar Outros foram nos hospitales Outros foram no óbito É por isso que está assim vazia E as crianças que estão a estudar? Que estão a estudar Deixaram mesmo Os homens que têm coragem Foram trabalhar Os que não têm mesmo Vamos perder Estão aqui Já não foram Estão aqui Trabalho vai perder mesmo Que estudam também Estão ali àquela menina Estuda faculdade Não foi Não foi Estamos mesmo assim Com as doenças e tudo Estamos mesmo assim Mosquito bem grosso Mosquito aqui bem grosso Não vale a pena, pai A vida está péssima aqui Está péssima, pai Está péssima, pai Está péssima Não está péssima A vida está péssima Por exemplo, eu recebi casa Sem porta Sem janela Sem nada Não está péssima Não está péssima Essa casa assim Como é que vou ficar Eu disse Ah, fica mesmo assim Está mesmo assim É janela Porta Não tem É neto Não tem É todo Estamos vendo aqui Outro Estão de mira aqui fora Estão falando mesmo Isso que nós temos aqui Mas criança é tudo Que tem criança Só que fica dentro Mas dentro Não tem janela Não tem porta Não tem nada Estamos ficando assim Dizem que nos meteram aqui Não estamos vendo ninguém Para viver Dizem que vamos meter janela Ou vamos meter porta Vamos meter que Há quantos dias Há quantos dias Já estão aqui Nessa situação Hoje é nove Estamos nove dias Nove dias Ninguém vem Ninguém vem Ninguém Ninguém Só nos meteram fora Se ainda no dia De descarregamento Das coisas Nós não queríamos Descarregar as coisas Nós não queremos Cada pessoa Tem que lhe dar a casa dele Dizem que estão a falar isso É despejar mesmo as coisas Da forma que despeja a areia Todas as coisas partiram Estamos mesmo assim Nem coisas Nem nada Estamos mesmo assim Esse alojamento Que foi alojado Para a cintura verde É um alojamento Quero dizer Aquilo é um alojamento De roubo Em vez de dar Pelo menos Já com a sua casa Dez pessoas Uma casa Então uma casa A casa É só uma Cada um tem o seu marido Esse tem a sua mulher Como é que vamos viver assim Com seus filhos E tudo Essa vivência Está muito mal Estamos a pedir Para ver se nos tira Mesmo nessas condições Que está Conforme estamos a viver Está muito mal Está muito mal mesmo Mas já desculpe lá Onde partiram O que tem lá agora O que estão a construir lá Pai Aquilo tem projetos Tem projetos Escola de dança Eles é que sabem O que estão a fazer aí Nunca pisamos lá Nunca pisamos lá Mas nos tiraram aí Nunca mais pisamos aí Já saímos nos sacos Cagávamos nos sacos O dormitório é saco A casa A construção Era saco Esse saco de ráfia Que sai cimento Em cima é chapa Administrador Mesmo que tenha dado chapa Mas embaixo A coberta As paredes É saco O chão De dormir Também é saco Cagam no saco Aquela hora Vão deitar Chega ao sítio Que você vai um deitar Os donos dos bairros Também vão escorrer Você guarda cocô dentro Xixi é dentro Já saímos no mal Viemos mais no mal Sempre a viver No mesmo mal Assim nada Que eles fizeram Chega aí Pessoa quando Te tiram do sofrimento Mesmo já direto A sua casa Está muito mal assim Estamos a pedir Que pelo menos Nos tiram Já só Nos dividem Cada pessoa Com seu lugar Cada pessoa Com seu lugar No meu caso Nesse dia Eu estava no hospital Então quando Alegressei Encontrei As coisas Aconteceu E como é que vai ser Estou na esperança Também não sei Como é que vai ser Por mim A minha parte Também Minha documentação Tudo Não sei como é que vai ser Pai Estamos todos Assim nessa esperança Eu quero que o Coordenador Não estão a dizer nada Estamos a esperar Não há espelho Que melhor Reflete a imagem Do homem Do que em suas próprias palavras Dizem que o país é pobre Mas há quem gasta Quatro milhões de dólares Só em casamento E as tantas dizem que o povo É que é analfabeto Não Angola diz basta Do que em suas próprias palavras Obrigado.